Filhos e filhas de Oxum, mergulhem na doçura das águas douradas que refletem a beleza e a generosidade de nossa mãe amorosa. À beira dos rios da vida, somos nutridos pela compaixão e pelo amor incondicional. Oxum nos ensina a sermos como as águas calmas que acolhem a todos. Que nossos corações se abram para a compreensão e aceitação, criando um oceano de amor que envolve a todos que cruzam nosso caminho. O ouro que adorna Oxum é símbolo da riqueza interior. Que nossos tesouros sejam a bondade, a gratidão e a harmonia, irradiando luz em nossas vidas e naqueles que tocamos. A abanadora de Oxum nos lembra da importância do movimento constante. Que sigamos fluindo como os rios, superando obstáculos com graça e encontrando a verdadeira riqueza na jornada. Nas águas serenas, encontramos a cura e a renovação. Oxum nos convida a cuidar de nós mesmos e dos outros, espalhando a doçura do amor que cura e restaura. A correnteza dos rios nos ensina sobre a conexão com a natureza e com os outros. A dança suave de Oxum é a celebração da vida e do amor. Aprendamos a dançar com alegria, celebrando cada momento precioso e espalhando a luz da felicidade. Filhos e filhas da deusa do amor, que a mensagem de Oxum preencha seus corações de amor, compaixão e doçura. Que suas vidas sejam um rio de abundância, onde a generosidade e o afeto fluem como as águas douradas. Oraí em eu.